No sábado, a hora do conto será Os Cães Não Dançam Balé, exatamente também com o mesmo tema do Dia Mundial da Dança. Também às 10h30, se quiserem vir visitar a biblioteca mais antiga de Lisboa, temos a nossa visita guiada para ficarem a conhecer um bocadinho melhor o nosso espaço. Todas estas atividades na Biblioteca de São Lázaro têm entrada gratuita, apareçam e sejam bem-vindos.